Fala, meu povo! Voltamos. Adivinha quem é que tá respirando? Pois é, menina, que eu tô respirando? Linda, maravilhosa? Quem olha assim nem parece, né? Que a pessoa tá com pneumonia? Pois é, matou. Mas calma, né? Vamos começar do começo, tudo bom? Como é que vocês estão? Os novatos aqui, eu sou Nadia Araújo. Tô por aqui, dia sim, dia não, trocando umas ideias sobre relacionamento amoroso, que nós estamos no Brasilzão, presencial, virtual, enfim, é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda a igreja, vamos embora. E quem já me conhece, voltei, né, minha gente? Depois de uma semana aqui sumida, quase que eu bato a biela, faltou nada. Se eu levantasse a mão assim, o anjo levava pra glória, então é aqui, tá? Escapando. Bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro resumo do que foi que aconteceu comigo, do porquê que eu tô aqui uma semana sem postar nada, pois é. Minha gente, vocês não fazem ideia do que aconteceu comigo nesses dias, vocês não fazem ideia. Fiz um resumo aqui porque a história é longa, tá? Vamos começar do comecinho de tudo, do comecinho, 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 tá? Eu estava linda, maravilhosa, muito bem, sem nada. Eu não tinha uma gripe pra colocar a culpa, certo? Até que dia 13 de fevereiro desse ano, 2023, eu tomei a quarta dose da vacina. A bendita vacina do vírus maldito. Ah, Dimas, não foi a vacina. Ninguém pode falar da vacina. Não tem comprovações que a vacina faz isso, aquilo, aquilo outro. Não tem comprovações. Não foi. Foi uma coincidência. Pode ser coincidência, tá? Pode ter sido, não sei, né? Vai lá saber. Eu não sou da área de quem faz vacina, eu não sou da área médica, não sou da área da saúde. O que eu disser aqui não vai valer nada porque eu não tenho comprovação científica do negócio, tá? Mas o fato é que tudo estava lindo, maravilhoso, até 13 de fevereiro de 2023. Tomei aquela praga. A quarta dose, tá? Eu nunca fui contra a vacina, tanto que eu tomei todas as doses. Tomei todas, tudinho, tudo bonitinho. E tomei a quarta dose. Na mesma semana que eu tomei aquela quarta dose, meu braço esquerdo, esse que você fala aqui, começou a ter uns episódios de formigamento. Ora esse braço formigava, ora esse braço ficava dormente. E até hoje, estamos na primeira semana de abril de 2023, vai fazer dois meses que eu tomei aquela praga. E até hoje, esse meu braço esquerdo aqui, de vez em quando, de vez em quando, modo de falar. Porque todo santo dia, ou ele está dormente, ou ele está formigando, tá? E teve um dia que o meu corpo todinho, só o lado esquerdo, ficou formigando, certo? E meu pé esquerdo ficou inchado, do nada, tá? Beleza. Naquela semana, eu comecei a ficar com... Sabe assim, a respiração meio estranha? Eu puxava o ar e não vinha direito. Não aperta aqui, um negócio meio mal assombrado aqui. Pois bem. Comecei a usar aquelas bombinhas, bombinhas de aerolim. Vou deixar para alguém mais forte. Para quem não é familiarizado com o negócio. Eu tenho problema de asma. Sempre tive, desde criança. Só que, a última crise que eu tive, foi lá para 2012, por aí. E tipo assim, eu tive aquela crise de asma, fui ao hospital umas duas vezes e passou. Em 2012, olha o tempo, tá? E fora isso, quando dava aquela falta de ar, falta de ar, minha gente, entre aspas, não era que eu morria, não. Então, com aquela puxadinha, eu estava umas duas bombadinhas do aerolim e passava. E fazia muito tempo que eu não usava esse remédio. Tanto que o remédio que eu tinha aqui ficou fora da validade. Porque fazia muito tempo que eu não usava. Aí comecei com esse negócio mal assombrado. Beleza, não. Eu imagino que, ah, normal. Deve ser a mudança do clima. Deve ser, não sei. Eu acho que é Júpiter que cruza com o Vênus e deu errado o negócio. Vamos usar a bombinha. Eu comecei a usar a bombinha e aquilo começou a ser água. Eu usava bombinha, eu usava bombinha e nada. Eu continuava com a respiração ruim. Tá bom, né? Vamos fazer o quê? Vamos comprar um nebulizador. Eu comprei um nebulizador, tá? Comecei a fazer nebulização em casa. Com soro e atrovento. Começou a ser água. Sabe o que é água? Passava, mas não passava. Passava, mas não passava. Mas tudo bem, até então dava pra controlar. Até que, dia 20, agora, de março, eu viajei pra Maragogi. Fui lá pra Maragogi. E eu, linda, cheguei na Maragogi, tudo bem. Levei os remédios que eu digo, eu tomei mal assombrado. Eu vou levar, né? Tá aqui. Beleza, foi. Dia 20, tá? Uma segunda-feira. Fui pra Maragogi, linda, maravilhosa. Cheguei lá, fiz uns vídeos na praia e tal. Quando eu... Isso era umas quatro... Eu cheguei em Maragogi, acho que umas três e pouca da tarde. Quando foi umas quatro e meia, foi me dando um negócio. Uma coisa aqui, com o negócio me apertando aqui... E cadê o ar? Eu puxava o ar, o ar vinha com muita dificuldade. E rapaz, isso tá errado. Vamos pra bombinha. Tomei a bombinha lá do Aerolim. Foi mesmo que água. Nada resolvia. E eu ainda com aquela coisa ruim. Vamos pro nebulizador. Botando o nebulizador com o soro, o atrovente, nada. Parece que piorava. E aquilo eu comecei a ficar. Rapaz, tá errado. Cadê o ar? Cadê o ar? Isso tá errado. Beleza. Chegou uma hora que eu digo, vai da merda. Não, vai da merda. Eu preciso do hospital. Eu tenho que ir pro hospital agora. Correndo, mas ligeiro. Ligeiro. Agora imagina. Eu tava em outro estado. Não conhecia ninguém por ali. Ela vai pro Google. Carção tinha um hospital. O hospital de Maragogi, o mais próximo, era 13 quilômetros. Calculei. Não. Eu não vou. Eu tava sozinha. Detalhe. Eu não dou conta, não. Eu não vou conseguir dirigir 13 quilômetros, não. Vou caçar outro. Tem uma cidade próxima. Lá de Maragogi. Era uns 12 quilômetros. É a mesma coisa. Fui pra lá. Eu dirigindo. Eu me socorrei, tá? Não, gente. Você foi em consequência. E você deveria estar chamando alguém. Gente, eu estava no lugar. Eu não conhecia ninguém, tá? O tempo que eu ia perder chamando alguém que estivesse disponível. Pra me socorrer, eu já estaria no hospital. Então, eu mesmo me socorrei. Fui embora pro hospital. Cheguei no hospital. Assim, tava ruim. Sabe? Isso era o quê? Umas 5 horas da tarde. Cheguei lá, assim, sabe? E eu não sei como é que é no Brasil. Mas aqui em Pernambuco, por aqui, assim, como é que funciona? Tu chega morrendo. Não importa do que é que tu vai chegar na emergência. Tô falando no hospital público, tá? Tu chega, tem que passar por uma recepção. Aí, na recepção, tu demora, no mínimo, uns 5 minutos, sendo atendida, tá? Se tiver gente esperando, tu vai lá esperar. Aí, tu fica uns 5 minutos lá, dando teu nome, teus documentos, de onde tu vem, de onde tu vai, e tudo. Prensa uma ficha lá. Aí, depois que tu prensa a ficha, tu tem que ir pra segunda parte, que é o quê? É uma triagem. A enfermeira lá, te atende, mede tua pressão, mede teu, no dedo aqui. Ai, minha gente, eu nem gosto do oxigênio. A saturação, a pergunta tá sentindo o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, depois disso, tu vai pra uma outra fila, que é pra esperar pra ser atendida pelo médico. Aí, eu cheguei lá na recepção, moço, eu tô com falta de ar, tá? Eu não tô respirando bem. Tem como adiantar? Não, protocolo, porque tem que passar, tá bom, tá bom. Então, passei pela recepção, triagem, fui lá pra esperar pro médico me atender. Tinha umas três pessoas na minha frente. E eu que me danasse, ninguém tava nem aí, eu lá, morrendo. Não tava morrendo, não, mas tava vindo a luz no fim do túnel já, sabe? E eu esperando. Minha gente, pra completar, o senhor me ajuda. O rapaz que tava lá, que recebia a galera pra encaminhar pro médico, ele era de Cuba, e ele não falava português. Como é que tu bota um pesquisador que não fala português pra atender? Não é minha agência. Eu cheguei lá, peguei o papelzinho, entreguei pra ele. Aí, o cara fez assim, é... Eu tava tão doida na hora, que eu entendi, eu te amo. Digo, que merda é essa? Eu te amo o quê? Eu quero ser entendido pelo menos aqui. E ele insistindo, papo na mão. Te amo, te amo. Aí depois, três dias depois, foi que eu vim entender que o homem tava falando espanhol, que ele não era brasileiro, e que ele tava querendo dizer o quê? Senta lá, que eu te chamo. Eu digo, ah, te chamo. Ah, tá, tá. Sentei. Fiquei lá esperando, ó. Demorou, sei lá, uns cinco, sete minutos. Agora, eu falando aqui, e vocês ouvindo daí, cinco e sete minutos parece pouco. Não, gente. A pessoa morrendo por falta de ar, cinco e sete minutos, são sete anos, o tempo não passa, não. Mas lá, lá está. Chegou a minha vez. Fui lá pro médico. Expliquei o que eu tava sentindo, o que eu tinha, o que eu não tinha. O médico... Tô andando, tô cagando. Desculpa aí, o francês. Tô nem aí pra tu, tá? Sentou lá, pegou o papelzinho, escreveu umas coisas lá. E disse, olha, nesses casos aí, né, vou passar tal coisa, tal coisa. Porque eu expliquei, rapaz, doutor, eu já usei bombinha, já usei nebulização, não funcionou. Então, não me bota pra um negócio. Não, mas eu tô com ódio dessa palavra protocolo, tá? Vocês vão entender. E eu tô no primeiro dia, foram cinco. Passou o negócio, olha, vou passar esse aqui. Caso não é melhor, eu vou passar aquilo ali. E, olha, esses casos de falta de ar tem várias etapas. Muito simples assim, tá? E isso, eu tô lá. Quero respirar, meu filho. Bora, agora, cuide ligeiro. Olha, se não passar com isso, vai ter que fazer aquilo. Se não passar com aquilo, pode até ter casos que tem que entubar. E outra, os casos mais extremos, leva à morte. Ô, meu irmão, gente, como é que com a praga de um médico? Tá vendo que a pessoa já tá ali mal assombrado. E ele vai chegar nesse extremo de dizer que aquilo que a pessoa tá pode levar à morte. Embora eu saiba que pode levar à morte, mas qual a necessidade de dizer pra mim? Ele me dizer que eu poderia morrer com aquilo ali. Iria fazer com que eu melhorasse? Não, não iria, né? Pois bem. Enfim, ele me passou um negócio na veia, tá? E aí, vem o primeiro episódio. Ô, meu Jesus. Fui passar a linha das enfermeiras. Lá vem a enfermeira com o telefone na mão. Ô, fulana, tá em cima do guarda-roupa, fulana. Pega em cima do guarda-roupa. Isso não viva a voz, tá? Ela botou o telefone lá do lado. Lá vem a mulher com uma agulha deste tamanho, pra mim, do meu lado. Amarrou aquele negócio aqui em mim e ia me furar aqui. E isso, sei lá quem, ao telefone com ela. E ela, não, fulana, em cima do guarda-roupa. Ele falou, moça, para. Pode parar. Ou a senhora bota essa praga, dessa injeção em mim. Ou a senhora conversa com quem é só que quer conversar aí. Eu fui desse jeito, bruta toda. Eu sei o que eu estou fazendo. Não vai aplicar essa injeção em mim. Não vai aplicar essa injeção em mim, não. Termina sua ligação. Depois você aplica a injeção em mim. A mulher se imou e não aplicou a injeção em mim. Aplicou, não. Chamou outra. Porque a outra veio e aplicou a injeção. É. Desse estilo aí, tá? Nesse estilo. Hospital de São José da Coroa Grande. Aí, passou. Botou lá a injeção, tudinho. O ar voltou? Não. Não voltou, tá? Volta o médico. Aí, ele me passou um soro. Botou o soro. O ar voltou? Não. Não voltou. Depois, passou. Foi o que mesmo? Passou. Umas bombadinhas do aerolim. O que foi desse aí? Ele me botou. Eu já tomei isso em casa. Não passou. O senhor tá não passando um negócio. Que eu tô lhe dizendo que eu já usei. Não passou. Não. Mas o protocolo. Na praga do protocolo. Beleza. E como é que funcionava isso? A enfermeira pegava a bombinha. Dava seis bombadas na boca. Aí, esperava 20 minutos. Mais seis bombadas. 20 minutos mais seis bombadas. No caso, uma hora, né? Pronto. Uma hora. Eu perdi uma hora da minha vida. Porque aquilo não funcionou. E eu disse ao médico que não ia funcionar. Aí, depois disso, tudinho. Depois de tudo isso. Que nada funcionou. Me botaram pra fazer nebulização no balão de oxigênio. Foi aí, tá? Que perto das 11 da noite. Eu fui melhorar. Entre aspas, tá? De 5 da tarde às 11 da noite. Na segunda-feira. E isso eu estava lá em Maragogi. Não estava aqui na minha cidade. Beleza. Voltei pra casa da praia. Fiquei pensando. Eu preciso estar na minha casa. Porque na minha casa. Tem gente ali pro pé. Porque se é merda, alguém me socorre. Só que eu fiquei meio assombrada. E eu vou estar sozinha dirigindo à noite. E tem um trechinho por ali que é meio perigoso. Eu falei, não. Não vai dar certo. Não é um pneu com furo aqui. Como é que a pessoa vai? Não. Vamos esperar amanhã ser o dia. Eu passei a noite toda em acordada. Esperando clarear o dia pra eu ir embora pra casa. 5 horas da manhã. No primeiro raio solar. Eu digo, eu vou embora pra casa. Tá? Raio solar entre aspas. Porque tava uma chuva. Que eu não vi um pó amanhã fredo. E o senhor é hoje. Hoje o dia. Vim embora pra casa. 7 horas da manhã. Eu estava aqui na minha cidade. Né? Cheguei ainda mais ou menos. Dava pra respirar. Mas não demorou muito não. Isso já na terça-feira, tá? Dia 21. Começou. Começou o cabaré de novo. Puxando o ar. Cadê o ar? E puxando nada. Eu tentando resolver a minha vida aqui em casa. Com bombinha de aerolim. Nada. 9 horas da manhã. Lá vai eu pro hospital. Já aqui na minha cidade, tá? Aqui na minha cidade. E sim. Eu me socorri. Mas Nadine, por que você não chamou ninguém? Por que? Meu gente. Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de dar trabalho a ninguém. Se eu puder resolver a minha vida sem afetar ninguém. Eu vou resolver. Tô certa? Tô errada? Não sei, tá? Então assim. Eu não queria estar trabalhando ninguém. Eu tava lá ruim? Tava. Mas dava pra eu chegar até o hospital. Que é perto da minha casa. Então eu mesmo fui. Cheguei lá. Né, gente? Vocês não estão entendendo. 9 horas da manhã. Rumo lá pra o hospital. Na terça-feira. Eu não tava morrendo tanto não. Mas eu tava sem ar. Tava ruim. Mas era um ruim que eu conseguia com muito esforço me controlar. Cheguei ao hospital. Aquela mesma coisa. Recepção. Triagem. Médico. Já cheguei na recepção. Moça. Eu estou com falta de ar. Tá? A regra no hospital é o quê? Quem tá com falta de ar passa na frente. É a regra. Só que nesse dia que eu fui. Não tinha uma moça lá que era meio que tipo uma recepcionista. Não tinha. Era cada um por si. E eu fiquei na fila. Eu falei que tava com falta de ar. E ninguém nem tchumpa a mim. E eu fiquei lá. Como dava pra me controlar. Eu fui lá agarrada em Jesus e me controlando. Beleza. Passei por aquele processo. Me depressa. Não. Nome, endereço, telefona. Lá, 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 lá. Depois passei pra moça da triagem. Pressão. Neste dia, na terça-feira. A minha pressão chegou lá em 16 por 9. Eu nunca tive problema de pressão. Cheguei lá com a pressão em 16 por 9. Beleza. A moça lá da triagem fez minha ficha, tudinho. Peguei o papelzinho. Fui lá pro guardinha. Aí, começou o cabaré. É. Aí começou o cabaré, tá? Quando eu vou pra porta, aí, a praga do guarda. Aqui na minha cidade, tá? Botei a máscara. E eu comecei a fazer, a sinalizar pra ele que eu não estava conseguindo respirar. Porque, nessa altura do campeonato, foi piorando. E eu não estava conseguindo respirar. E eu não estava conseguindo. Não estava. E se eu botasse aquela máscara, ia piorar. E eu fazendo pra ele um sinal que eu não conseguia. Porque, nessa altura, eu não conseguia nem falar mais. E ele botei a máscara e eu, assim, tentando dizer que eu não conseguia. Minha gente, você sabe o que foi que o cara falou? É protocolo do hospital. Eu não vou levar reclamação por sua causa. Botei a máscara. Botei a máscara no queixo, a senhora respira pelo queixo. Minha gente, não deu vontade de eu botar a máscara no pulso. E aí, quando ele reclamasse, aí eu ia dizer que a funcionalidade da máscara no pulso era igualzinha no queixo. Ou então, eu tive vontade de puxar o papel da mão dele e entrar na sala do médico. É, porque o papel estava na mão dele. E o médico só me atendia com aquele papel. Só que eu não podia nem falar. Eu não tinha nem como falar. E eu estava sozinha. Então, eu não tinha nem quem falasse por mim. Então, eu botei a máscara aqui no queixo, ele me deu o papel e a médica lá me atendeu. Aí, eu já sentei lá na médica explicando toda a minha história que no dia anterior eu tinha ido para o hospital. Eu já tinha tomado em casa o aerolim, a nebulização e não nada tinha resolvido. Porque qual era a minha intenção? Pelo amor de Deus, me bota no negócio, me bota direto no negócio que resolva. Bora ver os protocolos para lá. Bora ser prático, eficaz. Não, não adiantou nada. Foi a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Primeiro, um remédio direto na veia. E aí, começou a minha veia cruz. Minha gente, é porque agora já sumiu. Também não dá para ver direito. É, a pina está meio roxo. Não dá para ver direito não. Mas, enfim. Nesse dia, na terça-feira, eu devo ter levado umas quatro furadas. Só nesse dia. Para poder achar a minha veia. A desculpa é que minha veia é difícil. Minha veia se esconde. Minha veia é fina. Minha veia é isso. Minha veia é aquilo. Mas, tudo bem. Foi só quatro furadas. Na terça-feira. Botar o remédio direto na veia, não funcionou. Nebulização, não funcionou. As bombadinhas com o aerolim também não funcionou, tá? Aí, eu voltei lá para o médico. Depois desse procedimento todo, hein? Ele saiu, meu doutor. Não está funcionando. Eu estou ainda com a respiração ruim. Tinha dado uma aliviada, mas ainda estava ruim. E o que é que eu queria? Que ele me colocasse no balão de oxigênio. Porque eu sabia que no balão, eu ia ficar boa. Né? Aí, eu disse, vem cá. Não tem como você me colocar no balão. Porque me botando no balão, eu vou ficar 100%. O protocolo do hospital não permite que use o balão. Doutor, eu estive ontem em um hospital, em outra cidade. Me botaram no balão e eu fiquei boa com o balão. Eu não me responsabilizo por protocolos em outros hospitais. O protocolo daqui é esse. Aí vem a cereja do bolo, tá? As palavras do médico foram exatamente essas. E se a senhora não estiver gostando, pode voltar pra casa. Eu vou repetir, tá? O médico lá no hospital regional da minha cidade, aqui, disse exatamente essas palavras. Se a senhora não estiver gostando, volte pra casa. Aí me diz, como é que eu iria voltar pra casa se eu estava precisando de um hospital? Eu poderia ter ido pra outro hospital? Poderia. Mas do jeito que eu estava, eu não sei se eu aguentaria ir pra outro hospital. Eu não sei. Eu teria que estar ali. Aí eu tive que fazer o quê? Ficar caladinha e pedir a Deus que, senhor, senhor, ajuda aí. Porque tá difícil o negócio aqui, tá? Ele passou outro procedimento que eu sabia que não ia resolver, tá? Mas, enfim. Ele era um médico ali. Eu ia obrigar o médico a me botar no balão. Ou então dar a dor de mim e eu ir lá e botar a bola na cara. Não podia. Eu tinha que seguir o que o médico mandou, né? Então, beleza. Ele passou outra seleção da bombinha na cara. Que eu sabia que não ia melhorar de nada, tá? E eu tive que fazer o procedimento que ele fez. Fiz o procedimento uma hora. Porque são sete bombadinhas no intervalo de 20 minutos. Uma hora perdida. Porque não melhorou, tá? Dava só uma aliviada. Mas eu sabia que a crise iria voltar. Quando eu volto pra sala do médico, graças a Jesus Cristo, crucificado, restaurado, recebido no céu em glória. Tinha virado o plantão dele. Tinha outra médica lá. Uma mula de pessoa. Aquela ali merece todo o respeito do mundo. Aquela ali valeu a pena os anos de medicina que ela fez. Expliquei toda a situação pra ela. Toda. E aí, eu pedi a ela, doutora, bota no balão. Porque se eu botar no balão, eu vou ficar boa. Ela falou a mesma coisa. Que o protocolo, que o protocolo, que o protocolo. Mas pelo menos ela falou com jeito, né? Ela não falou que se eu não estivesse gostando, eu fosse pra casa. Ela me deu todas as explicações pra lá e passou um outro remédio na veia. Tá? Beleza. Tá bom. Tá. Beleza. Ah, detalhe. Passou também um raio-x. Tá? Passou um raio-x e esse tal remédio. E daí, quando ela olhou, aí foi que eu vi o presente, que eu tava com pneumonia. Estou ainda, tá? Aí eu digo, que lindo. Já não basta uma crise asmática, agora temos uma pneumonia. Legal. Certo. Beleza. Aí, vamos tomar o remédio? Vamos. Vamos tomar o remédio. Você não tá entendendo, não? Você não tá entendendo. Lá vem a enfermeira. Bate pra lá. Bate pra cá. Bate pra cá. Bate pra lá. Ninguém achava a veia. Ninguém achava a praga da veia. Quando ela achava a veia, foi beber aqui, ó. Não dá pra ver, não sei. Essa região aqui. Cadê? Aqui. Que ainda tá meio esverdeada. Quando ela enfiou a agulha aqui, depois sabe, Deus conta, furada. Eu nem lembro mais. Foi tanto furada na minha vida. Que ela enfiou o remédio. O ladozinho de cá começou a inchar. E eu, moça, tá inchando. Tem alguma... Não, assim mesmo. Porque é direto na veia. Moça, isso aqui tá num couro, não tá na veia. Isso tá inchando. Resumindo a ópera. Não sei a explicação técnica. Eu sei que o negócio, ao invés de cair na veia, caiu no couro, no músculo. Não sei. Isso aqui meio ficou dessa altura. E o meu braço começou a queimar. Porque eu digo, moça, tá queimando. Tá queimando. Minha gente, eu já não sabia mais. O que é que tava me incomodando mais. Se era a falta de ar. Se era o coração... Sim, que meu coração tava acelerado, tá? Também. Se era o coração acelerado. Se era o braço dormente ou se era o braço queimando. E o moça, ah, isso aqui tá queimando. É assim mesmo? Não, é assim mesmo. Porque a veia estourou. Eu digo, sim, mas tá queimando. Não, daqui a pouco passa. Aí, teve que furar em outro canto, por aqui. Nem lembro mais como é que foi. Furou por aqui, pegou o reaé. Beleza. E isso tudinho foi na terça-feira, tá? Aí, beleza. Quando foi na terça-feira, quatro horas da tarde. Não, duas da tarde, duas e meia por aí. Eu tava melhor, entre aspas. Voltei pra casa. Beleza. Voltei pra casa. Quando foi na quinta-feira... Não, volta. Quando foi na quarta-feira. Dia 22, tá? De manhã. Isso na terça-feira. Eu já tinha comprado um remédio pra pneumonia. E um outro remédio que era pra alguma coisa da asma. Fora as bombinhas. E eu tomando em casa. Quarta-feira de manhã, eu me acordei meio estranha. Já não tinha dormido muito bem. Né? E eu me acordei meio... Não sei. Tava aqui, ali tava estranho. Tava meio esquisito. Eu comecei a faltar, faltar, faltar. Adivinha? Eu voltei para o hospital. Nove, meio da manhã. Cheguei lá. A mesma coisa. Cheguei morrendo. Pra minha sorte, nesse dia, tinha uma mulher lá. Tipo, recepcionista. Quando ela me viu chegar. Que ela só fez bom dia. Que eu não respondia. Eu não falava. Eu não conseguia falar. Ela já me catou pelo braço. Me botou na frente de todo mundo. Em três minutos, eu já estava na mesa do médico. Ali, na quarta-feira. Foi rápido. Já era outro médico, né? Porque ela deu um médico. Lá vai eu. Me expliquei. Expliquei toda... Toda a situação. E... Segue o baile, tá? Segue o baile de novo. De novo. A mesma coisa. Remédio na veia. Nebulização. Remédio na veiação. Bombadas do aéolendo em vinte e vinte minutos. Soro. E... Não. Na quarta-feira não fui pro balão. Escapei. Escapei. Entre aspas, tá? Em nenhum desses dias, a minha respiração ficou cem por cento. Dava uma aliviada. Mas cem por cento não ficou. Isso foi na quarta. Voltei pra casa. De quatro horas da tarde. Quarta-feira. Passei o dia ruim. Sabe? Ruim. O pulmão doía. A respiração não tava muito boa, mas dava pra controlar. Entre aspas, em casa. Quinta-feira. Não. Quinta-feira foi o dia que eu diria hoje. Hoje eu inauguro o plano funerário. Vou inaugurar. É hoje. Hoje não passa, não. Quinta-feira de madrugada. Eu passei o dia todinho me segurando, me segurando. Me segurando. Quando foi meia-noite e pouca. Digo, não. Eu não vou aguentar, não. Volto pro hospital. Quinta-feira. Era meia-noite e alguma coisa. Voltei pro hospital. Certo? Voltei pro hospital. E repetiu a mesma coisa. Remédio direto na veia. Bombadas de 20 em 20 minutos. Nebulização. Soro. Isso. Soro. Eu fiquei. Eu fiquei. Pra fazer um resumo da ópera. Que é muito longa. Eu fiquei. De meia-noite e alguma coisa. Até quatro da manhã. Na quinta. Tá? Na quinta-feira. Aí. Quando. E isso me deram várias e várias e várias e várias. Várias medicações. Tá? Aliviava. Mas eu não ficava bem. Eu sentia que. Isso vai dar merda. Isso vai voltar. Eu não tô legal. Isso vai voltar. Aí. Nesse dia. Quando eu cheguei. De meia-noite e pouca. Tava uma. Uma médica. Passou os procedimentos e tal. Quando eu voltei pra outro procedimento. Já tava outra médica. Ela sentou lá. Nada contra médicos novos demais. Sabe? Mas assim. A médica tava pra ser minha filha. Meu Deus. Seu senhor. Essa menina se formou ontem. Eu acho que o bolo da formatura. Tá na bolsa dela ainda. Senhor. Me ajuda. Vai embora. Né? Real que tinha. Não sei. Mas a gente não passou confiança. Não passou. Pegou o papel. Olhou. Tá? Tá? Aí eu disse assim. Olha. Eu não posso fazer mais nada. Dá pra você. Como é a história? Não. Porque você já tomou tal coisa. Já tomou tal coisa. Já tomou tal coisa. Tá? Se eu passar mais alguma coisa pra você. Você vai dar um ataque cardíaco. Sim. De fato. É. Porque remédios pra asma. Atacam o coração. Mas assim. Aí vai deixar a pessoa morrer. Não. Tem que escolher. O tumor de ataque cardíaco. Ou com falta de ar. Né? Porque se eu der o remédio pra falta de ar. O coração altera. Então não. Você vai ficar aí. Até morrer de asma. Porque aí não tem mais pra fazer. Aí eu digo. Tá. E vai fazer o que agora? Não. Eu não posso fazer nada. Eu não posso lhe dar mais nenhum remédio. Eu só posso lhe dar um remédio daqui a. Era onze horas. Dez horas. Algum negócio assim. Porque você já tomou muita coisa. Doutora. Eu tô com falta de ar. Não tá forte não. Mas eu estou com falta de ar. Eu vou fazer o que? Não. Volte pra casa. E descanse. Minha filha. Vem cá. Quase que eu vou fazer. Qual a coisa que eu vou fazer, filha? Eu tô com falta de ar. Aí tu vai me mandar voltar pra casa. Pra eu piorar e voltar pra cá. Pra morrer aqui. Ou morrer lá. Pra escolher onde é que eu morro. É isso mesmo? Eu não falei assim, né? Você vê por quê? Não. Eu não posso. Você está. Entenda o meu lado. Desce. Desce. E vamos balançar aí assim. Entenda o meu lado. Eu não posso passar nada pra você. Porque você está. Você já tomou tudo que tem que tomar. Minha filha. Entenda o meu lado. Eu estou com falta de ar. E agora fazer o que? Não. Eu não posso fazer mais nada. Minha gente, acreditem. Eu botei a mão na cabeça e falei. Senhor. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Eu vim pra casa. Tá? Eu vim pra casa. Quatro horas da manhã. Tá? Nesse dia. Que foi na quinta-feira. Quinta. Eu vim em três. Eu fiquei de meia-noite em alguma coisa até quatro da manhã. Quatro da manhã eu voltei pra casa. A respiração pesada. Não estava. Tô morrendo. Não. Mas estava pesada. E eu sabia que poderia dar merda. Aí eu falei à minha mãe. Minha filha. Ó. É o seguinte. A médica disse que não tem mais pra fazer não. Que agora ela não pode me dar mais nada. Porque se me der eu vou bater a biela aqui do coração. Inclusive meu coração está batendo meio estranho aqui. Então assim. Vamos apelar pra oração. Faça uma oração turbo. Oi. Eu falei desse jeito. Minha filha. Faça uma oração turbo. Que é pra ver se eu escapo. Porque se essa minha respiração fica pior com isso aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Né. Eu vou ter que ser internada entubada. E eu não quero. Eu não quero não. Faça uma oração aí pra ver se eu escapo. Minha mão. Gente. Se vocês acreditam. Se vocês acreditam. Se vocês não acreditam. Eu não sei. O fato é que minha mãe fez uma oração. Na quinta. E orou. Eu disse. Pronto. Tenta deitar. Fica quieta. Pra ver se isso passa. Eu deitei. Detalhe. Viu. Até essa quinta-feira. Eu não estava conseguindo dormir direito. Porque quando eu deitava. A falta de avinha. Eu tinha que ficar sentada. Depois dessa oração. Acreditem. Eu consegui deitar. E eu dormi. O resto da noite. Toda. Vocês acreditam nisso? Dormi o resto da noite toda. Isso na madrugada da quinta. Aí passei a quinta-feira em casa. Mas ainda não estava bem não. Tá. Isso aí foi de quatro da manhã. Da quinta-feira. Passei a manhã. Toda em casa. Passei a tarde. Quando chegou. Começo da noite. Já começou aquele negócio. Senhor. Eu não acredito nisso não. Já começou. Já começou. E eu tentando. De tudo. Tomando tudo. Vocês imaginarem. Que eu poderia tomar. Pra ficar boa em casa. Minha gente. Quando foi. Nove e meia da noite. Da quinta-feira. Mas trancou tudo aqui. Você sabe o que é trancar. Mas trancou lindo. Trancou lindo. Do que eu saí desesperada pro hospital. Cheguei no hospital. Era a mesma médica que quem dá de ser minha filha. Quando eu cheguei lá. Na sala dela. Ela falou assim. Ah. Você de novo aqui. Eu tô lembrada de você. Digo. Não. É assombração. Não sou eu não. É minha irmã gêmea. Eu esqueci de avisar que eu tenho irmã gêmea. É ela. Não sou eu não. Tá sentindo o que? Minha gente. No. Na mesma quinta-feira. De madrugada. Eu tinha saído de lá. Com falta de ar. Eu estava na frente dela. Assim. Isso aqui. Quando eu respirava. Era capaz de entrar. Isso aqui. Que quem tem falta de ar. Isso aqui. Quando a gente tá morrendo. Isso entra. E eu tava lá. Assim. Que eu não conseguia nem falar direito. E ela veio me perguntar o que eu tava sentindo. Deu vontade de dizer. Eu tô sentindo uma vontade. De plantar essas duas mãos aqui. Bem no meio da tua cara. Meu nome ia dizer isso, né? Aí ela disse. Eu tô com a mesma coisa. Que eu estava de madrugada. Ah. Falta de ar, né? É. Falta de ar. Falta de ar. Pois é. Eu tô. Falando assim. Sabe? Porque eu acho bonita. Tendência. Sabia? Tendência. Falar assim. Aí. Minha gente. Tudo de novo. Sabe o que é tudo de novo? Eu disse a minha filha. Pelo amor de Deus. Me bote no balão de oxigênio. Não vai adiantar. Você me botar. Soro. Nebulização. Bombada de aerolí. Não vai adiantar. Me bote no balão. Eu preciso de um balão. Por que o protocolozinho. Não tem os médicos do meu Brasil. Ajudem a igreja. Minha gente. Tudo de novo. Tá? Eu fui lá. Pra salinha. Tá? Da enfermagem. Lá vem. De novo. Eu já cheguei lá. Minha gente. Pelo amor de Deus. Primeiro. Bota o acesso que fica. Porque das outras vezes. Deram a injeção em mim. E tiraram. Aí depois eu tive que tomar outro negócio na veia. E tiveram que me furar de novo. Isso na quinta. Se não me engano. Nem lembro mais que dia foi. Teve um dia lá. Que eu levei oito furadas. Vocês sabem o que é a pessoa levar oito furadas. Pra poder achar uma veia. Eu já não tinha mais onde furar. E um dos enfermeiros falou assim. Olha. Se não conseguir achar a sua veia. Vai ter que furar. Falou o nome aqui. Vai ter que furar o quê? Meu pescoço. Vai não, filho. Vocês não estão achando a veia aqui. Aí vocês vão furar aqui. Aí vocês zeram aqui. Pegam o canto errado. Eu vou me lascar até o palco. Vai não? Não. Mas tem que ser assim. Não vai não, meu filho. Vai achar a veia. Eu não sei o que dizer. Mas no meu pescocinho não vai não. Enfim. Na quinta-feira, né? Nove pouco da manhã. Da noite. Chegamos lá. Azeite. Lá vem o enfermeiro. Bata aqui. Bata aqui. Bata aqui. A veia dela é difícil. Não tem que arranjar de novo, não. Aí ela deu um furo aqui. Bem aqui. Na minha mão direita. Furou aqui. Aí ela furou. Aí depois ela... Eita, eu perdi a veia. Eu, moça. Presta atenção. Olha o meu braço aqui. Minha gente. Eu tava com isso aqui roxo. Isso aqui roxo. Se eu chegasse na delegacia. E falasse na Maria da Penha. Passava lindo. Digo, olha. A minha situação é essa. Pelo amor de Deus. Acha essa veia. Sem me fazer aqui uma tábua de pirulito. Porque eu já não aguento mais, não. Aí ela veio pra essa mão aqui. Bateu aqui. Bateu ali. Aí ela furou aqui. Na minha mão esquerda. Aí ela falou. Achei a veia. Agora tem que alguém segurar aqui. Eu falei. Minha gente. É normal isso, né? É normal segurar a veia. Como assim segurar a veia? Ela furou. Aí veio uma outra enfermeira. Segurou. Não sei como lá. Segurou. Tá? E veio uma outra. E veio uma outra. E botou o remédio. A enfermeira encaixou o negócio errado. Tá? Quando ela começou a aplicar. Acabou direto na veia. O negócio começou a cair fora. Moça, tá caindo fora. Moça, tá caindo. Não, mas... Eita, perdi a veia. Ela perdeu a veia. Tá? Aí tinha outro enfermeiro lá. Ele falou. Vem cá. Vê se tu consegue. Vê se tu consegue. Eu tenho lá duas furadas. Lá vem o enfermeiro. Bate daqui. Bate dali. Bate de lá. Furou por aqui. Não conseguiu. Eu não peguei não. Não vou pegar não. Aí alguém falou assim. Chama a Patrícia. Chama a Patrícia. Que Patrícia é da era da pediatria. Pode ser que Patrícia consiga achar a veia dela. Lá vem Patrícia. Patrícia furou aqui. Tá? Ela conseguiu achar a veia. É Patrícia. Onde é que tu tava três furadas atrás? Furou. Só que tem um porém. Tá? A agulha tava bem na dobra. E eu não podia dobrar o braço. Porque se eu dobrasse o braço... Perdi a veia. Eu ia sair assim lá de raio que era. Gente, eu fiquei de nove e alguma coisa. Até cinco da manhã. Com o braço assim. O negócio tava aqui, ó. E botaram acesso que ficava. Porque se eu precisasse de tomar outra coisa de novo. Já tava aqui. Bem aqui. Na dobra. Eu não podia dobrar o braço. Foi mais o que ela falou. Não dobre o braço. Porque se dobrar o braço, perde o acesso. Eu fiquei de nove e pouca da noite até cinco da manhã. Assim. E quando eu saí do hospital, eu tava que tava assim. Mas, né? Como é que eu baixo o braço? Tava ruim pra fazer assim. Tá? Aí, beleza. Botaram o remédio direto na veia. Nada. Botaram o soro. Também nada. Botaram as bombadas do aeolim. Também nada. Porque eu disse. Não sei. Me bota no balão. O balão é que vai fazer com que essa arma passe. O balão. Não, mas não pode. Porque o protocolo, porque não pode. Beleza. Certo. Só que o negócio foi piorando. Piorando, piorando. E outra coisa. Volto. Devolvo aqui. A bombada que eles chamam lá de puff. O puff do aeolim. Como é que funciona esse negócio? Eles pegam a máscara. Essas máscaras de nebulização. Botam na cara da pessoa. Botam a bombinha do aeolim aqui. E aperta. Aquilo ali tem que apertar dentro da boca. Tá? Primeira coisa. Tem que ser dentro da boca. Tipo, o negócio desceu por aqui. Certo? Tá. Aí, a tal enfermeira. Botava o negócio na minha cara. E ela puxando numa direção. Que não batia dentro da boca. Batia aqui. Que isso aqui, meu. Chega, ficou ardendo. E a moça não tá batendo da minha boca. Tá batendo aqui. Não tá dentro, não. E aí, vem aí pra mim. Vem aí, tá? Dá a bombada. Conta até 20. Pra poder dar a segunda bombada. A enfermeira fazia como? Tacava a bomba do negócio na minha boca. Tome, tome, tome. Não tinha pausa, não. Daqui a pouco lá vem a enfermeira. Fulana, não é assim não, fulana. Ela não vai ficar boa nunca não, fulana. Tu tem que dar a bombada. Conta até 20. Depois dá a outra. Tem que ter um intervalo. Aí, a enfermeira. Eu esqueci como é que conta. Gente, eu tava morrendo lá. E as enfermeiras brigando entre si. Eu tava dizendo, gente. Vocês tem como brigar outra hora. Porque, ó, tudo bom? Eu tô aqui, ó. Eu tô querendo respirar, né? Faça a merda direito. Depois vocês brigam. Tem como? Eu não tava nem falando. Eu não conseguia nem falar. Sabe o que eu ia nem falar? Beleza. E nada disso melhorava. Nada disso melhorava. Aí daqui a pouco lá vem a enfermeira. A médica passou não sei o que lá. Ela falou lá, não. E eu vou botar aqui um soro. E tu vai sentir melhor. Ela botou o negócio no soro. Tá melhorando? E eu tava lá morrendo. Tu não tá sentindo calor, não? Não. Minha gente, eu não conseguia nem falar. Vocês não tão entendendo. Por mais que eu fale aqui. Não vai ser metade do que eu passei lá. Eu sei que ela botou o negócio todinho. Eu não melhorei. Repito. Remédio direto na veia. Nebulização. A bombada lá. Nada melhorava. Daqui a pouco a enfermeira foi simbola lá pra dentro. E voltou. Ah, outra. Volta. A enfermeira lá botou um negócio pra fazer nebulização. Tá? E era pra nebulizar. E dá uma pausa de 20 minutos. E depois nebulizar de novo. Só que isso. Eu já tinha tomado o soro aqui. Eu tava com o braço duro lá. Quando não podia mexer nesse braço. O negócio do soro tava enganchado aqui. E feito um colar aqui. Tava aqui a borracha com o soro vazio pendurado aqui. Tinha botado o negócio no meu dedo pra medir a saturação. Tava com o negócio no dedo. E o negócio no nebulizador lá não. O negócio parou. Se secou a aguazinha. Como é que eu ia desligar aqui na língua, gente? Eu tava sozinha. Nessa hora não tinha ninguém na sala. Eu tava sozinha. Como é que eu ia desligar? Como eu sabia como é que mexia naquela praga. E a enfermeira foi pra salar dela dormir. Tá que dormir. Aí levanta eu. Com o braço esticado. O negócio no dedo apitando. O negócio aqui pendurado. Pra eu chamar a enfermeira pra ela vir me ligar. O negócio. E teve uma outra hora lá. Que eu nem lembro mais que dia foi aquele. Que foi do soro. O soro secou. Eu não sabia como é que fechava. Que abria aquela praga. O sangue começou a voltar. E eu lá. Com o negócio pendurado aqui. Pra chamar a enfermeira. Não, gente. Senhor Jesus. As enfermeiras não é pra cuidar do doente. Principalmente se a enfermeira vê que o doente não tem um acompanhante. Qual é o dela ficar ali? Era. Era. Do verbo não foi. Tá? Enfim. A enfermeira voltou pra lá. Quinta-feira, de madrugada. Daqui a pouco lá vem ela com uma minha ficha. Aí eu lixo pra outra. A médica mandou botar a adrenalina. Aí a enfermeira olhou pra ela e falou. Vai botar adrenalina nela. Eu digo. Lasquei-me. Meu Deus. Meu gente. Deve ser ruim, né? Porque essa mulher foi se espantudinha. E isso volta. São muitos detalhes. Eu com um negócio no dedo. Pra medir minha saturação. Tá? E aí eu fui pesquisar na internet. Eu fui pesquisar, né? Pra ver. O negócio aqui. Aí eu vi na internet que até 95 não tá bom não. Mas escapa. Tem alguma coisa errada, mas escapa. De 95 pra baixo é preocupante. Porque pode dar merda. Tá? Teve uma hora que o negócio foi pra 89. Quando foi pra 89... Não. Quando chegou em 90, já começou a ficar uma luz vermelha. E quando foi pra 89, o negócio começou a apitar loucamente. Mas loucamente. Minha gente. Saiu. Lembrando o braço duro aqui, né? Saiu com o negócio aqui no dedo. Pite, 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 pite. A luz vermelha apitando. Moça, esse negócio aqui tá apitando. Tá vermelho. Não é assim mesmo, moça. Tá vermelho. Isso tava verde. Agora tá vermelho. Tá apitando insistentemente. Não, não. Não é assim mesmo. É, é assim mesmo. Tá? Volta pra adrenalina. Aí, nesta hora, um pouquinho antes, quando já tinham feito tudo e viram, que eu já tava já, já, o anjo tava já me levando. Aí foi que a médica, que disse que o protocolo era pra não botar balão de oxigênio, que não podia, porque era praga do protocolo. Aí, desesperada, a médica me mandou, mandou que a enfermeira me colocasse no balão. Aí botaram, tá? Então, bom, isso já era às três da madrugada, nem lembro. Eu já não tinha nem mais força. E pior é nada. Mas me deu um desespero. Porque quando eu vi que eu tava indo embora, minha gente, eu botei pra chorar. E eu não sou uma pessoa de chorar fácil, não. Eu botei pra chorar, mas eu chorei, que vocês não tão entendendo. Porque eu digo que eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Não tem como não. Eu vou morrer aqui. Tava... Não saía. O ar simplesmente não vinha. Aí foi nessa hora que a médica veio desesperada. Me mandou botar lá no balão de oxigênio. Beleza. Quando botaram... Meu, gente. A tal da adrenalina. Eu tô com trauma desse não, adrenalina. Quando botaram a adrenalina no negócio lá. Meu, gente. Meu coração. Foi pra mil por hora. Diga, moça. Meu coração tá batendo num bioco. Moça, meu coração tá batendo estranho. Eu tô sentindo meu coração bater aqui. É assim mesmo? Não, será que se acalme? Se acalme. Moça, meu coração está batendo muito rápido. Tem alguma coisa? Não, não. É assim mesmo. É assim mesmo. Fica calmo que é assim mesmo. Como é que a pessoa tá vendo o outro lá morrendo com a falta de ar? E o coração batendo desgovernado e manda a pessoa ficar calma. Me diz como? Pois é. Eu sei que ela botou a tal da adrenalina lá. Minha gente, nem quando eu... Não sei qual foi a moça maior que eu tive. Mas eu nem sei. Eu não sei. Eu acho que se eu visse o capiroto na minha frente. O meu coração não ia bater tão rápido como bateu com a tal da adrenalina. Eu não sei o que é aquilo não. Vou dizer a vocês. Pior experiência da minha vida. O coração ficou assim. Quando eu digo, eita que agora eu vou. Eu vou. Não, é agora. E se eu levantar o dedo assim... Aqui não, podia não. Aqui tava assim. Se eu levantar o dedo assim, o anjo me puxa por aqui. Ele me leva pra glória. Que sensação horrível. Eu botei pra chorar. Desesperada. Que eu digo, meu coração vai parar. Vai explodir agora. Explodiu não. Claro. Eu tô aqui. Enfim, depois da tal da adrenalina. A respiração deu uma... Assim, eu consegui respirar. Porque até então eu tava... Chá, eu tô indo. A respiração foi ajeitando. Foi ajeitando. Foi ajeitando. O negócio da saturação. Que tava em 89. Pulou pra 100. Que eu não sei como é que é aquilo não. O negócio pulou pra 100. De 89. Então eu tava pitando loucamente. Ficou o verde e pulou pra 100. Diga... É, né? Parece que eu tô respirando. Parece que eu tô respirando. É. 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 Tá vindo. Tá vindo. Isso. Resumo em a ópera. Resumo em a ópera toda. Umas quatro e meia da manhã. Foi que a respiração deu uma... Deu uma parada. Quer dizer, uma melhorada. Mas isso, eu já tava. Eu tava assim. Teve uma hora que eu tava na cadeira. Eu tava assim. O braço aqui esticado. Com o negócio aqui. Eu tava com o fio por aqui. O fio no dedo. E eu assim. E eu tava olhando por... Sabe assim quando tu não tem força nem de piscar. E assim. O braço aqui esticado. O outro aqui. Entrega as baratas. E assim. E eu... Sabe assim quando tu tá olhando por nada. Tu tá olhando por nada. Tu tá assim. Meu Deus. Eu tô viva mesmo, gente. Eu morri. Não tô entendendo. Eu tô viva, né? E assim. Aí entrou a mulher na sala. Aí a mulher entrou. Olhou assim pra mim. E eu tô lá. Aí a mulher. Você tá bem, minha filha? E eu tô aqui. Sei lá, moça. Acho que eu tô. Eu tô respirando, né? Nem sei não. Não sei quem que eu tô, não. Eu tô... Eu também tô bem. Eu não tava nem falando. Eu tô aqui falando. Eu tô bem. Eu tava lá assim. O oi vermelho. Que eu tinha chorado desesperadamente. Tem mulher assim. Eu acho que a maior pessoa que eu tinha foi da passagem, né? E tinham esquecido de me carregar. Enfim. Quando foi umas quatro e meia, por aí mais ou menos. Aí já tinham me dado tudo que tinha que me dar. Eu tinha passado. Eu fiquei. Eu acho que uma hora e meia. No balão de oxigênio. Isso depois da tal da adrenalina. Porque me deram adrenalina quando eu... Minha gente, eu não estava conseguindo respirar. Imagina o que é. Tu puxar o ar e o ar não vinha. Eu tava assim. Eu puxava e não vinha. E o pulmão doía aqui atrás. Doía isso aqui. Não vinha. Não me pergunto. Não sei o que foi aqui, não. Quando me botaram no balão direto. Porque o negócio aqui no nariz. Foi que o ar... Opa! Cheguei. Tô aqui. Eu passei uma hora e pouca. Direto no balão. Foi que o ar voltou. Mas assim. Voltou. Eu fiquei respirando. Mas eu tava... Eu não sei o que foi aquilo, não. Eu tava assim. Eu tava... Eu não sei o que é que eu tava. Eu tava aqui. Eu não tava em mim. Eu tava assim. Sei lá. Parece que minha alma. Tava vagando. Procurando uma entrada pra voltar pro corpo. Sabe? Aí a enfermeira veio. Não tem voz da enfermeira? Aí ela olhou pra mim. Com aquela cara de pena. Eu odeio isso. Mas enfim. E aí? Tá assistindo melhor? É. Tô. E a respiração? É. Tô respirando. Mas o pulmão tá doendo. Não. Tá doendo que você tá com pneumonia, né? Não vai passar assim 100%. Enfim. Cinco horas da manhã eu recebi alta. Voltei pra casa toda aérea. Toda... Toda estranha. Toda mal assombrada. Tá? Isso na quinta. Na sexta, né? Sexta de manhã. E aí, graças a Deus, desde então, desde a sexta-feira, dia 24 de março, que eu não tive nenhum episódio mais de crise de asma, né? A asma tá controlada. Só que eu ainda estou com a pneumonia. Fui fazer uma consulta com a pneumologista. Falei lá, me examinou, tal. Passou bem no meu exame. Fiz os exames. Faltam dois ainda. E dia 12, agora de abril, vou voltar pra ela pra ela ver essa questão da pneumonia. Tomei uma medicação que o médico lá passou da pneumonia. Eu acho que deve ter ela, não sei, de alguma forma. Mas eu ainda sinto como eu doei. A minha respiração ainda tá estranha. Eu não tô respirando 100%. De vez em quando dá uns apertos aqui, dá um negócio aqui. Tô também tomando remédio pra isso. Enfim, é isso. Misericórdia, quase uma hora. Tá? É isso. As atualizações são essas, tá? E aí eu volto a falar o que eu falei milhentas vezes lá no Instagram. Tudo isso foi depois da vacina. Ah, foi coincidência. Ah, não ocorre com todo mundo. Minha gente, eu estava bem. Sabe? Não é aquela coisa, não. Eu tava com a gripe. E aí piorou por conta da gripe. Não, eu já tava com a respiração. Não, eu estava 100% saudável. Sem problema algum. Tomei a vacina, prasicou tudo. E lembrando, eu ainda estou com este braço aqui esquerdo, dormente e formigando. Porque eu vou ter que procurar um médico do coração, não sei, pra ver por que que eu tô assim. Porque desde a vacina, que é esse meu braço aqui, ó. O esquerdo. Ele sempre, do nada, pronto. Exatamente agora ele está com aquela sensação de dormência. Exatamente agora. Aqui, ó. Tá? A sensação de dormente, de tô sem força. Tá assim. Eu vou ter que ir pra um outro médico ver o que que é isso, tá? Mas, por enquanto, a prioridade é o quê? Tratar essa pneumonia. Fica boa a pneumonia. Controlar essa asma. Que tá entre aspas, bem aspas, controlada. Né? E é isso. Tá? Então, por isso que eu fiquei aqui uma semana sem postar nada. Mas lá no Instagram, quem não me segue no Instagram, vai lá. Eu tô postando todas as atualizações por lá. E é isso, tá? Como eu estou hoje? Hoje eu estou marromeno. Tá? Dá pra levantar a mão sem o anjo me levar. Ô, Glória. Tá? Já não vou mais pro céu. Por enquanto. Né? Quero chegar lá cedo, não. Quero chegar lá atrasada. A falta de ar tá controlada. Faz uma semana que eu não tenho tido crise de asma. Uma semana sem ter que ir pra emergência. Sem ter que levar furada. Graças a Jesus. Certo? Graças às medicações que eu estou tomando. Graças às orações. Deus tá me segurando aqui. E tô aí no processo pra tratar essa pneumonia. Tá bom, minha gente? Mas, enfim. Como eu agora tô começando a me sentir melhor. Vou voltar a gravar os vídeos, como normalmente aqui, tá? Não vou abandonar vocês, não. Nunca. Tá? Então, esta semana aqui teremos vídeos. Se Deus quiser. Certo? E quero agradecer aqui o carinho de cada um de vocês. As orações de cada um de vocês. Continue orando pra que eu me restabeleça definitivamente. E é isso aí, tá? A gente se vê lá nos comentários. E no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.